Olá, Eduarda! Aproveitando que você tá vendo o material escolar... Hum, lá vem... Eu tenho um desafio para você. Qual? Você topa? Não, primeiro você me diz se topa ou não. É um desafio bom? Eu acho que é bom, porque é coisa que você gosta. Então eu aceito. Convinado. Convinado. Então vamos lá. Já que você gosta muito de post-it... Gosto. Eu tenho este post-it rosa. Tudo que você conseguir colocar de material escolar em cima deste post-it é seu. Mas como que eu vou fazer isso? Aí é por sua conta e risco. Já achei até uma base. Eu tenho uma base aqui, ó. Você pode colocar o post-it aqui, ó. E tudo que couber aqui em cima, você leva para casa. E aí? Hum. Se cair, você perde. Hum? Ó. Já tá pra fora. Esse eu deixei só pra você. Deixei só pra você ter uma ideia. Mas caiu pra fora. Se você fizer uma torre enorme e nada cair, é seu. Se você fizer uma torre enorme e cair, perdeu tudo. Mas aí eu paro quando eu quiser ou tenho tempo pra parar? Não, você pode parar quando você quiser. Enquanto você achar que tá dando ali e que você vai levar de material escolar, pode colocando. Tá. Eu acho que eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu posso fazer. Vem cá. Eu pensei nisso aqui. Agora vem cá, vem cá. O que você vai fazer com isso aí, guarda? Tá certinho dentro do post-it. Então, mas isso que é bom. Tá, vamos ver alguma coisa pra eu fazer, tipo, uma... Um teto? Um teto? Pode ser um teto. Um teto. É, lembra que o que ficar é seu, tá? Então, eu já tô escolhendo as coisas que eu gosto, né? Esse caderno aqui, gente, ele é muito legal porque ele, tipo, tem um quadro branco aqui. E você pode escrever com o que você quiser. Depois é só apagar. Olha o caderno aqui. Pode escrever. Tá vendo? Mas deve ter alguma caneta específica pra ele, né? Eu acho que tá ali, tipo, de quadro, sabe? Vamos lá. Vamos lá, Eda. E você tá ali do nosso lado. E você foi lá atrás. Olha, mas por enquanto vai ficar assim. Ih, Duda. Será? Fica, fica. Não força, não. Você acha que não tá muito firme isso, não, hein, Duda? Não, tá firme, tá firme. Pera uma caixinha dessa de lápis de cor. Porque os que eu tenho desse aqui já estão acabando. Só que, olha, eu tenho muito isso pra organizar. Isso, legal. Você pode colocar assim. E em cima. Vamos pegar uma lapiseira? O problema de essas coisas, né? É que elas vão caindo. É. Acho que você vai ter que ter um suporte, não acho? Ah, já sei o que eu vou fazer. Já sei. Vamos aproveitar e pegar um potinho aqui. Vamos colocar algumas coisas que eu quero. Caneta. Caneta. Essas canetas aqui, eu quero muito testar elas. Porque elas podem ser boas. Cadê? A ponta fina ou a coroa? Não, eu sou ponta normal. Só que eu comprei uma delas. Essa é preta. E elas são muito boas. Então, vamos comprar mais uma pra testar. Ó, acho que eu vou levar essas quatro aqui. Estão bonitinhas, então. Estão uma gracinha. Estou cheio fússima. Agora, umas canetas assim. Com essas cores aqui. Ai, que linda. Mas você tá levando tudo na mesma cor, né? Mas é porque é o meu pack de cores, entendeu? Ah, tá. Uma caneta cinta. Essa aí, o que? É fina? É. E eu gosto dessas assim. Mas ela não é fininha, fininha, não. Fininha, fininha, não. Mas eu gosto dessas assim. Por quê? Quando faz leite, não quer deixar um sombreado atrás. Hum. Enfim, gente. Vai sair algo muito bom aqui. Eu não tenho mais nada. Eu sei que tem um kit ali. Só que no kit eu já tenho um dos marca textos. Então, acho que eu vou completar. Verde e laranja. Ainda tem espaço. Gente, esse potinho de silicone, olha que delícia. É. Vamos vir pra cá? Porque pra cá tem mais coisa. Ai, eu quero uma caneta dessas aqui. Essa aqui. Ela é muito bonita. Que caneta é essa? Essa caneta. Deixa eu colocar aqui. Olha, se derrubar o potinho, hein? Já vai perder. Não. Não, mas nem tá lá. Então, é melhor você levar lá pro seu lugar. Peraí. Peraí. Ó, gente. É uma brush paint. E, ao mesmo tempo, ela é uma caneta de ponta fina. Finíssima. Nossa. É uma caneta finíssima. Ah, olha que verde lindo, gente. Esse verde deve ser uma gracinha. Vou pegar uma dessa aqui, porque eu acho que ela vai combinar com o marca texto que eu tenho. Ou essa, ou essa aqui. A gente vai nas duas, né? Ah, tem azul. Tem roxinho. Você não tá fazendo de roxinho? Ah, é roxinho. E eu te dando dicas, né? É, mãe. Ah, e a parte do rosa, roxo. Olha esse rosa chiclete lindo. Eu gosto mais do de cima. Eu quero esse rosa chiclete. Eu sou mais das cores pastéis. E eu amo essa paleta de cores assim. Olha. Eu vou pegar um amarelinho. Guarda, acho que você tá abusando, não tá? É, eu acho que não vai dar isso tudo lá no seu negócio, não. Melhor você verificar. Olha isso aqui. Isso aqui, olha. Gente, é uma maleta. Ih, essa tá sem tampa. Tá sem tampa. Deixa eu pegar uma outra. Eu acho que não tem mais dessa, mãe. 7 e 21. Espero que tenha tampa. Tá. Tá certinha. O problema é que não cabe mais no meu papo. Ah, e agora? Gente, não cabe mais. Eu acho que você exagerou. Peraí, vamos tirar os marca-textos por enquanto, porque os marca-textos eles não vão rolar. E assim, ó, tá vendo? Eu acho melhor você ir colocando lá pra ver o que cabe. Ó, tô dando dica, Eduarda. Pronto. Coube tudo. É, mas resta saber se vai ficar lá, né? Não adianta caber. Tem que ficar. Mãe, fica tranquila, mãe. Não vai caber tudo. Eu vou mudar um pouco como tá aqui. Pode mudar, não pode? Pode. Você pode botar da forma que você quiser. Então tá. Vou colocar primeiro esse aqui, porque eu acho que esse aqui vai dar, tipo, sabe? Será? Um ponto maior. E o caderno por cima. Gente, eu já botei ele no alto pra, como Eduarda é baixinho, ó, eu botei ele no alto já pra dificultar a vida dela. Ó, vamos ver. Meu patinho tá muito pesado. Eduarda, quase que cai. Vou colocar ele assim no meio. Tem bastante coisa. Vamos pegar mais um dos potinhos? Porque aí a gente consegue pegar mais coisa ainda. Vamos pegar mais. Tá falando a língua dela. Material escolar, ela adora. Material escolar, gente, me ganha. Olha aqui a marca testarada. Ai, que lindo. Nunca tinha visto isso. Vamos pegar isso aqui, sabe? Eu preciso de uma caneta preta. Então vamos pegar uma caneta preta. Essa que ela é boa. É bom você levar o que você tá precisando. Nossa, ela é fininha. Opa. Vamos lá testar. E não pode faltar o meu desenho profissional. Eu gostei dessa caneta aqui. Vou levar ela. E se você chegou aqui, eu quero que você comente emoji de papelaria, gente. Um livrinho, um lápis, uma caneta, alguma coisa assim. Pra eu ver que vocês conseguiram chegar até a parte desse vídeo. Olha a caneta diferente. Ai, mas ela é de ponto normal. Mas eu acho que você precisa de mais coisa, né? Ai, que linda, Eduarda. Gente. Será que a gente consegue pegar um estojo? Ai, isso aqui também. Olha, gente. É uma listinha de fazer coisas. Eu quero. Vamos levar uma dessa. Olha, aqui pra cá. É uma das partes que eu mais gosto de papelaria. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou aproveitar. Você já tem cadena inteligente, né, Eduarda? Ai, gente. Olha isso aqui. Que bonito, né? Ai, tá lindo mesmo. Tá bonito. Nossa, tudo isso. Que bonito. Nossa. Ai, não acredito, Eduarda. Você já tem um. Você não precisa comprar o que você já não tá precisando, né, filha? Olha, vamos fazer um pack. Vamos fazer um pack. Ai, gente. Acho que... Melhor você ir lá colocar. Ai, não. Eu quero pegar. Ai, meu Jesus Cristo. Você acha que eu necessito disso, Eduarda? Gente, eu acho que eu necessito. Vamos lá. O que a gente pode colocar agora pra reorganizar a minha torre? Eu posso reorganizar? Pode. Então tá bom. Vou colocar esse caderno aqui em cima. E vou colocar o caderno inteligente de um lado. O pote chum do outro e esse do outro. Ou seja, vai equilibrar o peso. Entendeu? Essas canetas vão vir aqui. A lista de matéria escolar. A lista de matéria escolar, não. A listinha. E aqui, ó. A gente ainda pode colocar ele aqui um pouquinho pro outro lado. Pra vir assim. Ah, são as coisas ali no meio, ó. Tem mais coisa ainda pra gente... Ai, faltou lápis que você esqueceu. Faltou lápis que você esqueceu. Ixi, eu acho que vai ter que reorganizar de novo. Vocês viram que eu fui maldosa, né? Eu botei na última prateleira pra deixar bem difícil pra Duda. Porque eu sei que ela ama material escolar. Então se eu deixasse fácil... Eduarda, lembra? Se cair, você não leva nada. Tá balançando. Eduarda, tá balançando. Meu Deus, isso tá balançando. Duda, se cair, você não leva nada. Não, eu vou levar. Eu tenho certeza disso. Ai, vai quando a gente tá andando. Ó, gente, tá balançando. Não, tá ali. Tá assim? Ó. E eu acho que tá. Tá bom, não fala isso. Olha lá, olha lá, olha lá, aqui, ó. Tá assim. Ai, mãe, não fala isso não. Vai perder, hein? Só mais uma coisinha, só mais uma coisinha. Então, eu acho que isso aqui a gente tem que levar, né? O quê? Post-it pra fazer jus ao desafio, gente. Também acho. Post-it. Então vamos pegar um peckzinho de post-it. Olha aqui, que legal. Esse já vem tipo aqui pra você, anotou tudo, olha. Nossa, legal mesmo. Tipo, coisas pra fazer, telefonemas, e-mails e tal. As coisas assim. Nossa, legal mesmo. Oi. Vamos ver o que o Pitufo quer. Oi. E ele no meio da loja usou no tesouro. Você tá cortando? Pepeu. 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 Tá cortando pepeu, gente. Olha, eu acho que a gente consegue ainda pegar algumas coisas fininhas assim, que dá pra colocar. Então eu vou tentar pegar essa borracha aqui, que ela é uma borracha assim, ó. Opa, essa não tá descendo, peraí. Tá vendo que ela tá descendo, ó? Que ela é fininha assim. Mais uma borracha dessa que eu achando muito bonitinha. Ai, que lindinho. De lápis, meu Deus. Mãe, eu acho que se eu levar mais coisa, vai cair. Aí? Eu vou pegar só mais canetinha. Só conta e risco. Só conta e risco. Ai, mãe, mas aqui tem tanta coisa. É? Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ousar. Você tá deixando cair tudo. Você já tá deixando cair. Vou pegar uma caixa dessa. Ai, meu Jesus. Que pode dar muito errado, mas pode dar muito certo, porque eu posso levar também. E o que você tinha pego? Você não vai levar mais? Ai, essas canetinhas daqui? É. São pastéis. Vamos ver, será que cabe? Não sei. Vamos voltar pro torre, gente. Vamos voltar pro torre. Vamos lá. Ó, ó. Olha, só uma aqui da frente, ó. Cadê? Aqui de frente a gente vai colocar uma borrachinha. Nos buraquinhos. A borracha lápis, mais pra trás. E essa borracha aqui. Ó, ela enfiou tudo nos buraquinhos, gente. Ó. Agora. Olha como isso tá tremendo. Esse post-it. Eduardo, isso tá balançando muito. E eu vou parar por aqui. Sério? Vou parar por aqui, porque eu tô com muito medo que caia. Eu acho que vai cair se eu colocar mais alguma coisa. Se bem que eu posso até tentar colocar coisa mais em cima, né? Eu acho que dá. Arrisca. Eu tenho medo de colocar mais coisa. Vamos arriscar, vai. Vamos pegar mais um potinho e pegar mais caneta. Meu Deus. Meu Deus. Tá aproveitado. Vou levar tudo, né? O que ficar ali? Mas se cair, você não leva nada. Vamos fazer uma festa logo? Ai, meu Deus do céu. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. Você tá pegando todas as cores. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa eu já tenho. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa que eu comecei a pegar do antes. Meu Deus. Pronto. Gente, eu tenho que aproveitar. Esse vai ser o último potinho. Vamos pegar a marca tédia da Faber Castelo? Eu ainda não tenho. Eu tô doida pra testar. Tem metálico. Ai, que lindos. Marca tédia de dourado. Ai, que lindos esses. Dourado. Ó, tem as caixinhas, olha. Gente, é, Doni. Mas que eu vou nas caixinhas. Mas será que vai dar? Não sei, ó. Vamos testar, vamos testar. Espero que dê. Esse aqui eu vou levar sozinho porque não tem da pucca. É, na caixinha. E esse aqui eu também vou levar sozinho. E esse aqui também. Meu Deus, Eduarda. Ó, tem a grandona que vem todas as cores. E tem a menor. Pra arriscar, gente. Eu não vou arriscar na grandona. Eu acho que se eu colocar ela vai cair. Vamos lá. Filma aí, mãe. Vou tirar a... Gente, todo o movimento que faz. Tá tremendo muito. Eduarda está balançando. Ai, meu Deus. Eu vou filmar assim de cima. Pra vocês verem. Ah, Eduarda. Pala daqui. Conta até 50. Conta até 50. Se ficar até 50, você leva. Tá tremendo. Tá balançando. Conta rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30. A torre é sua, Eduarda. Olha, peraí. Calma. Olha se ela cair. Olha, gente, a quantidade de coisas que a Duda vai conseguir levar pra casa. Gente, olha isso. Olha a minha altura com a torre. Então vamos lá, Duda Agora vamos pro caixa, vamos pagar Porque a torre é toda sua Exatamente E olha quem já tá aqui fora, gente Já compramos tudo E agora eu vou ir pra casa com meu novo material escolar Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau